Olá, meus delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou falar sobre um indiano que teve aí um chifre de 10 centímetros retirado da cabeça. Ficou curioso pra saber como vai ser este vídeo? Então bora comigo que eu vou mostrar. E eu vou deixar aqui embaixo nos comentários dois links, sendo que um deles aí é para o azulzinho rosa, que é como se fosse um Viagra, mas para as mulheres aí, para aumentar a sua bebida. E o outro que é o Potenciagra, que vai potencializar aí o seu momento no íntimo, você vai ter mais prazer, você vai demorar mais tempo aí para ejacular. E o melhor desse produto é aquele natural, tem por exemplo, catuaba e outros ingredientes aí naturais que vão potencializar aí a sua ejaculação. Tem gente que tem chifres apenas aí simbólicos, outros crescem um chifre real, oficial. Foi o caso desse indiano que teve aí um chifre de 10 centímetros, isso mesmo, 10 centímetros retirado da sua cabeça. É um caso raro, inclusive ele foi para várias revistas aí de medicina, os médicos contando como foi essa experiência. Eu fico sempre me questionando como as pessoas deixam algo desse tamanho crescer na cabeça, né? Eu nem esperaria 10 centímetros. Com um centímetro, um chifre crescendo aí no meu cucurucu, eu já ia buscar desesperadamente o médico, né? Porque, gente, isso é algo bem grave, né? Porque, e sem falar, às vezes no bullying que a pessoa passa, né? Porque o chifre dele era real, tipo, as pessoas vêm naquele negócio enorme e a pessoa super de boa e esperou chegar nos 10 centímetros. E eu sempre falo aqui, né, no canal, a gente nunca deve deixar uma situação chegar em um ponto, assim, catastrófico, em um ponto perigoso. Tudo que você perceber diferente do seu corpo, você tem que correr direto ao médico para ele verificar, para ele tomar as medidas necessárias. Porque tudo que você identifica de uma forma precoce, a probabilidade disso ser curado e ser resolvido é muito maior. Sem falar que é desnecessário você ficar com algo desse tipo no teu corpo, né? Deve ser incômodo. Imagina você ficar com um chifre, gente, de 10 centímetros, ouvindo as piadinhas, as brincadeiras. E esse cara, não tinha alguém por perto para obrigar ele ir para o hospital e falar, cara, esse chifre tá muito grande e tá crescendo, o negócio vai crescendo, crescendo, crescendo e a pessoa ali, de buenas, deixando o chifre crescer, sabe? No caso dele não foi algo, assim, gravíssimo, mas pode ser, porque qualquer coisa que vai crescendo, crescendo, crescendo no nosso corpo, pode ser até maligno, né? A gente não sabe, precisa de uma autópsia, precisa de um médico para olhar e falar assim, olha, vamos tomar as devidas providências e tudo mais. Então a mensagem maior é essa, não deixe o seu chifre chegar nesse ponto, não deixe o seu chifre crescer. Qualquer coisa assim, diferente no seu corpo, corre para o hospital, corre para o médico, para ele analisar, para que você tenha acesso aí a um tratamento rápido, ao melhor tipo de tratamento, até para evitar coisas piores, né? Se a gente pensar em termos de saúde, quantas pessoas poderiam evitar até mesmo ir a óbito se fossem antes no hospital, né? E principalmente homem, gente, homem ele é mais resistente ao hospital, as mulheres geralmente vão mais, fazem mais check-up, homem protela mais, adia, então você que tem um namorado, marido, acontece qualquer coisa com ele, cara, fica no pé para ele se cuidar, para ele ir ao médico, gente, sabe? Existem alguns exames que a gente tem que fazer todo ano, eu sei que hospital é uma coisa chata, hospital não é uma das coisas mais maravilhosas do mundo, né? Às vezes a gente fica lá esperando, passa por exames chatinhos, eu, por exemplo, eu detesto tirar sangue, eu não suporto, mas tem que ir, a gente tem que fazer, a gente precisa se cuidar, porque é nossa saúde em primeiro lugar, certo? Então a mensagem não está dada aqui, espero que vocês de casa tenham entendido, e se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um gostei para vir aqui embaixo, isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube, e tem aquele botão, você faz um palco por aqui, e inscrever-se, para dar um clipe que você já está inscrito, me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse sequência de gancho, fique na paz, e até a próxima! Tchau!